Esse aqui é um 245-7016 É um MS 106F Tabloz radial, sem câmera também Esse pneu aqui 1,19 não tem o peso dele Ele é muito pesado Esse aqui é tudo pneu velho, tudo carcaça Alguns aqui são óbvios que são carcaça Mas outros parece que dá pra rodar, mas não dá não Tudo carcaça, deformado Já foi no fim da vida, já chegou no TWI Esse aqui não chegou no TWI, mas ele já está todo deformado TWI seria quando Essa marquinha está na altura Tipo aqui, esse pneu aqui já era Chegou no fim da vida dele Os pneus todos aqui Tem aqui com os pneus Depois eu vou contar, tem bastante pneu aqui Mas é tudo carcaça, que eu vou usar pra fazer outras coisas Que não colocar em carro pra rodar Aqui tem o trailer Nem todos tem essa formação, essa formação é importante Tração A, temperatura A Ó, Steel Bell Tether Radial Cinta Radial Cinta de aço Radial Olha o tamanho desse DS805 aqui Que eu não sei É um Double Star Mas olha que pneu feio Pesado e grande É um 20514, mas ninguém sabe nem a altura dele Mas ele tem uma altura aqui É um 80, não é uma boa isso aqui Tinha que pegar, teria que pegar a medida Eu vou mostrar como é que faz o cálculo Mas ele é um 80, certamente Porque ele é muito grande Ele é maior que um 16, tem ali, fácil Um 16 normal de carro de passeio Aqui o material dele, tá Poliéster Aço e nylon Poliéster A parede É um Double Star É China, né Radial Roda normal 6 polegadas 6J 109, 107, 8PR Eu não sei o que é isso aqui não Esse pneu aqui parece que é esse pneu daquela picape bem velha É 1030kg E a pressão A Dual, tá vendo aquele É de caminhão e picape velha Paraguai tem uns caminhões com 14 mil na traseira Dual, usando duas na traseira Trucado que fala Achei que ia ter a pressão aqui, mas não tem não Eu nem achei a pressão dele aqui Pra encher Então você bota uns 30 libras Na dúvida 30 libras, né Sempre É sempre assim que funciona Poucas informações O TWI que eu falei aqui, ó É exatamente A marca de desgaste E tava até bom, né Tava, mas aqui, ó Aqui já tinha ido Pindelzão grande e feio Esse é feio Ó, esse 16 aqui mesmo, ó 185 Esse que o pessoal gosta muito dessa medida aqui pra Carro pequeno que bota Roda grande Aí bota essa medida pequenininha aqui 185 185 55, 16 83V Velocidade já V já usa de boa Sem câmera Informação de segurança Aqui tá o DOT Esse é um Bridgestone Turanza ER300 Turanza ER300 O que mais tem aqui Max load Carga dele 1074 Quilos Libras Na verdade 487 Libras É um carro pequeno mesmo E a pressão de 51 PSI Deve ficar uma pedra em dura Assim Inside Ah, essa informação aqui Tem muito pedido que não tem Inside, outside Por que que tem essa informação? Por causa do desenho do pneu O desenho não é simétrico Então ele tem um lado de dentro e um lado de fora Pra rodagem Se você montar ao contrário Vai ficar errado Pra questão de escoamento de líquido Pra questão de tração O desenho dele é sim Aqui O que eu mais acho Aqui que cheguei aqui na oficina É carro montado com pneu errado Inside, outside Outside Nego nem lê isso aí Ó, esse aqui ó É um Linglong Um Crosswind 4x4 HP O Dot Aqui feito na China Cinturão de aço aqui É um MS É um pneuzão isso aqui Isso aqui é de SUV 255-519 111V Standard Roda de 8 polegadas Informação da tração E da malha aqui ó 440 Tração e temperatura O que mais que eu tenho aqui? Extra load Isso aqui não é extra load Não, isso aqui é extra load 1090 quilos E 50 psi E a construção da parede 2 de poliéster E do pneu 2 de poliéster 2 de aço 2 de nylon Reforçadão né O seu do Inmetro Veio pela China Certamente aí Pelo Paraguai É uma joinha de pneu hein Não tem lado de dentro Porque o desenho é igual ó Simétrico Então não tem Inside nem Outside Não tem informação Alguns tem Inside Tá Na banda Outros tem Outside E outros tem dos dois lados Inside e Outside E outros não tem informação nenhuma Quando é simétrico Esse é um sem informação No caso tá Vou colocar na pilha ali Os bridges estão aqui Dueler É colossal hein O tamanho desse bicho é grande Esse é um Ó o Dodge Ele tá aqui Sem cama Radial Código Ele é um 265 6517 Ele é bem maior Do que os 19 que tem aqui Ele é bem grande mesmo Porque Ele é largo E pela largura O aro E essa proporção De 65 Ele fica um pneu Gigantesco E ele é um pneu Pra pé Pesado Máxima carga dele aí É um 120 kg Na verdade Dos pneus que eu peguei Todos aqui É o que mais Aguenta a carga E 44 PSI É a pressão De ar Tá Não é tanta pressão A construção dele aqui É um Dois poliéster Dois aço E um nylon E a parede Dois poliéster Ele não é tanta pressão Mas é Grande Lembrando que A libra A pressão que a gente usa PSI Ou libra De pressão Não quer dizer volume Tá Às vezes um pneu de bicicleta De speed De corrida Usa uma pressão Muito alta Mas o volume é pequeno Porque o pneu é pequeno Aqui o volume é grande E a pressão Não é tão grande Como um pneu de speed Por exemplo Mas ainda assim É muito ar Tá Tem a diferença de pressão E volume A mesma coisa que eu falo Do turbo lá Nem sempre muita pressão Quer dizer alguma coisa Aqui é a mesma história Às vezes a pressão Não é tão alta Mas o volume é grande E aqui esse bicho Que segura a carga Pneuzão Sobre os pneus Aqui estão os pneuzões Violentos Esse aqui Já usou Toda a nomenclatura 31 10,5 Aqui é polegada MS Tem vários pneus Que é Mud, Snow É um pneu Que andaria na neve Pneu misto Esse é um XBRI Também Grandão Não vou botar o Dodge Em todos os pneus Senão vai dar muito Eu quero mostrar Só esses que estão Gigantão aqui Ó Esse aqui é o maior De todos Maior até que Esse Scorpion Aqui Que é um 265 7 65 17 265 Esse é um P Tá E tem um LT Também Vou mostrar Depois de ver No computador Eu vou pegar As legendas Tudo E vou falar 112H Esse aqui E também é um MS Um Mud Snow Ó Ele é simétrico Não tem lado E 265 E 265 É a largura Deve ter Em centímetros E 265 É a altura Dele Quer dizer Se ele tem 275 milímetros Aqui Ou 26 centímetros E meio 305 35% Disso Dessa medida É a altura Dele Isso vale Para todos Claro Quando tem Polegada E tem Os que não Tem a referência Vai mudar Tá Esses são Os meus pneus Maiores Esses 19 Também são Bem grandes São 255 55 19 111V Esse pneu aqui Dá até vontade De ter o carro Só por causa do pneu Agora eu vou te falar O bicho é pesado Só para ter o motor Para puxar esse pneu O carro já é monstro Eu tenho aqui Pneuzão aqui Para Off-road Esse aqui All-terrain TA K2 MS Tração Também Mud Snow Só que ele tem Esse pique aqui Que eu queria mostrar Esse aqui Quando tem esse Mud Snow Aqui Geralmente É um pneu misto Passa para neve Tração e tal Mas não tem Essa referência aqui De 3 picos É uma referência diferenciada Vou falar do computador Certinho Como é que ela funciona Ó Ele também aqui Ele não é um P Ele é um LT 265 70 111 109 112 9S Tá Aqui rim SPR E a carga dele 1120 E a pressão 50 PSI Eu tenho um pneu aqui Com carga maior que essa aqui Mas esse aqui É bem legal A maioria aqui é tubless Tá Não achei nenhum tub Tub type Type tub Que seria de câmera De câmera Dot 2011 e tal Esse aqui é feito nos Estados Unidos USA É um pneuzão misto Olha o TW dele aqui Ó Referência aqui Já foi Eu tenho esse BF Gold Ridge Também que é igual a esse aqui Acho que é o mesmo pneu Tá Só porque não tá Do lado pintado Aqui tem um lado Pintado e um lado Um lado Normal No caso o cara Goste que botar aquele pneuzão Mostrando As letras E tem esse Duller Que é bem grande aqui também É um 2560 18 É uma bitela Também no MS A maioria aqui é né Carro de passeio E a maioria Alguns pequenos Só pra referenciar Eu não vou ter aquele Lameirão clássico Dos cravão aqui Talvez eu tenha um ou outro Mas em geral não Em geral é É misto MS e tal Ou pista mesmo Normal De carro de passeio 2570-16 É uma jumenta De um pneu grande Começando com o P também E eu tô tirando aqui Por que eu tô tirando? Tava aqui coberto com lona Aí um dia eu vim olhar E tava entrando água Aí eu falei Pô, pegar diesel Vou derramar dentro De cada pneu desse aqui Peguei o borrifador E fui borrifando diesel Dentro de cada um deles Eu falei Pelo menos entrar água Vai ficar contaminada De diesel Não vai dar foco Realmente não tem Nenhum mosquito De dengue Nesse momento Larva e tal Mas tem água E a Querendo ou não Dependendo da quantidade De água vai caindo Vai diluindo o diesel E uma hora vai dar Então vou tirar daqui Todo mundo Trabalheira pra caramba Esse pneu pesado É roça E vou empilhando Lá dentro do coberto Porque não dá Não dá pra ficar Administrando Vai ter uma água De pneu todo dia também Não Tá aí Apareceu alguém Falando assim Ah não Igual Eu mostrei o vídeo De um aparati Que eu tava mexendo Trocando o gargalo Do tanque Porque ela andava Com roda 17 Pegava Depois ela mudou Pra roda 15 Aí apareceu um cara Falando assim Ah não tem nada a ver Isso aí Porque cadê a roda grande Que eu não vi Porque meu carro Eu ando com roda 17 Só removi o Mudei o lugar Do gargalo Nunca pegou Meus amigos Andam tudo Amigo Se você quer andar Com seu carro Arrastando no chão É problema seu Eu só tô mostrando Que pega O meu carro Com 15 Aqui ó Botou a minha aparati Com 15 Pega no gargalo Do tanque Se o seu carro Andar com roda 20 30 200 Roda de trator De caminhão Carrinho de mão É exaltou Se você quiser andar Com um carro arrastado Sem mola no chão É problema seu Eu não tenho nada com isso Os caras ficam me procurando No youtube Pra caçar confusão comigo Amigo Vai crescer Vai crescer Arrasta teu carro no chão O problema é todo teu Faz raiz Faz cana Assim ó Esquiando Tira a roda Andando no disco de freio É bonito Faça O carro é teu O dinheiro é teu O bolso é teu Eu só mostrei O que aconteceu E como corrigir Mais nada A minha área é mecânica A minha área não é estética A minha área não é Opinião Sobre o seu carro Eu não sou Como é que fala Influencer E nem influenza Nem covid Não sou nada disso Amigo Vai ser feliz Vai ser feliz Eu só tô falando O que acontece Ah mas não tem nada a ver Colocar roda grande E forçar Lógico que força É um conjunto maior É mais pesado Vai forçar Ah mas se eu colocar Weld no meu carro Pessoal agora é moda Colocar o Weld Pra andar na rua Bote o Weld Bote roda de BMW Bota o que você quiser No teu carro Roda de Fusca Roda de Amarok Acha bonito Seja feliz Faz roda de titânio De timônio De nylon Roda de bicicleta Freestyler Daquela Sabe que Freestyler Você não deve saber Aquelas bicicletas Pronto Aquelas rodas de nylon De plástico Que tem azul Das Calói Bota a roda dessa Na sua bicicleta No seu carro O que eu tenho com isso Não tenho nada com isso Não Seu carro é teu Se está arrastando Ou não É problema teu Faz o que você quiser Seja feliz Agora que força Força É maior É mais pesado É mais largo Vai forçar o conjunto Se quebrar Asal o teu Se precisar de mim Eu estou aqui Vem traz o carro pra cá Só não fica perguntando O que será O que você acha que foi Eu acho que foi Tu ignorância Você foi ignorante Quis botar um negócio grande Quebrou 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 Quebrou